Atenção lojista, fique ligado nesse recado. Maquininha que aceita os principais cartões e oferece serviços como consulta de cheques, recarga de celular e muitos outros, só tem uma, é a Redicar. Se você tem uma loja, restaurante, farmácia ou quer vender mais com rapidez e segurança, só precisa dessa maquininha. Entre agora no site www.redicar.com.br e seja um cliente. Não perca tempo, pois são mais oportunidades de venda pra você. Quem tem a Redicar tem mais que uma maquininha, tem uma amiga.